e salve salve amigos da wbo tv e quem você fala wbo e para ali é o parque do beto carreiro vocês que estão vindo aí para o beto carreiro olha que casinha massa para vocês alugarem banquinho aqui fora chegamos agora meia-noite as crianças aí exaustas aí aqui tem um sofá vizinho casa clima agradável totalmente de madeira e olha aí que é isso velho bem pequenininha olha aqui ó aqui tem é uma beliche né aí aqui tem a roupa de cama tem toalha e aqui ó a porta do quarto e do outro para as crianças né aí aqui a cama de casal quarto de casal e aqui para você pastora as crianças ou você abre deixa fechado privacidade tem um ar ar-condicionado que serve por dois quartos mais duas toalhas aqui tem o que aqui é uma janela e tudo de madeirazinho show de bola e vamos ver aqui que que será aqui aqui é o banheiro o secador de cabelo e sabonete dizendo natura o vaso chuveiro elétrico beleza e já mostra cozinha para vocês vai ser equipado ou não aqui fora temos um pequeno quintal e olha pequeno quintal vou lavar roupa alguma coisa assim do tipo aqui e aqui temos a cozinha microondas cafeteira geladeira tem água aqui ó galera deixou água para gente ó garrafão de 5 litros d'água e aqui tem chaleira fogão né aqui tem uns utensílios certamente né pratos galheres xícaras televisão ali copos tem televisão no quarto tá vendo ó tá vendo ó tem não que os cabideazinho de roupa pode abrir pode ficar vantagem ó e aqui deixou alguns mimos pra gente ó e pode comer que é isso que temos para hoje tá o suco na geladeira Então é isso, galera Aqui foi alugado de 3 a 7 3 a 7, ou seja, 4 noites 3, 4, 5, 6, 4 noites Por 820 reais 820 reais Aí tem o wi-fi Os outros dias é no outro canto, Sofia Aí aqui é bem pertinho do parque, né? Pra direita você tem a padaria Lá onde você pode merendar Certo? E pra esquerda fica o parque Menos de um quilômetro caminhando aí Dá pra chegar tranquilo no parque, beleza? Então é isso, galera Salve, salve, amigos Aquele abraço, show de bola, gostei Beleza? Isso aí, valeu Primeira noite na casinha A dormida foi boa, tranquila Tava todo mundo cansado Mas a cama é confortável Friozinho bom, né, Sofia? A única dificuldade é que Se for muita gente, né? Vai... Tem só um banheiro e O chuveiro aqui pra gente Tá dando um pouquinho de choque O wi-fi não é muito bom também Tá bom pra ti o wi-fi? Não O wi-fi não é muito bom também Mas tirando isso, tá tudo certo Bem pertinho do parque Olha os gritos das crianças Deixa eu abrir aqui Mostrar o grito A galera gritando Não sei se dá pra ver algum brinquedo daqui Dá Acho que é a fire whip ali, ó Tá citando um grito, tá, galera? Fire whip ali Então fica muito perto do parque A gente tem que ver só Na passagem da pista, né? Porque aqui tem um córrego Aí tem uns cantos Onde você consegue passar pro outro lado Mas tranquilo Depois eu atualizo vocês aí O lado de lá tem a padaria Tem a avenida, né? Principal onde tem a padaria Restaurante Pra lá pra esquerda Se você andar uns três quilômetros É... E aqui dá pra botar dois carros Aqui, tranquilo Alugou carro Não aluguei o carro ainda Porque a gente chegou de noite A concessionária aqui Vale ressaltar isso aí Pra você que for alugar carro E chegar aqui Depois de onze horas da noite As concessionárias aqui Aqui que eu digo Da cidade de navegantes Se você vier por navegantes Ela fecha onze e meia Onze e meia, meia noite Não tem mais nada Então, se você reservar um carro Chegar depois desse horário Sabe que vai tá fechado Ok? Aí você vem de Uber Ou eu vim com um colega meu, né? Com um amigo meu fofão E na semana eu vou lá Alugar um carro Pra gente ir pra outros cantos Aí aqui não é só Beto Carreiro, né? Aqui em Penha Tem as praias Você pode ir pra Balneário Camboriú Blumenau Pomarode Tem vários cantos aqui Turístico Tudo pertinho Que você de carro Você menos faz esse trajeto É interessante você alugar o carro Do que tá chamando Uber, né? Pra ir Beleza? Então é isso Show de bola Tão fazendo mais casinha ali Na frente Pra alugar um duplexinho Aqui as ruas São tudo tranquila E a maioria são Casas de veraneios Pessoas idosas De idade Então não tem muita bagunça não Beleza? Salve, salve amigos Aquele abraço Primeiro dia A Isabela tá no banheiro Aqui um pouco da nossa casa aqui Dos nossos condimentos, né? Compramos pão Banana Bolinhos ali Miojo ali da Isabela Leite da Aurora O mais caro que a gente achou Aqui é o banheiro A Sofia tá no banheiro Temos morango Queijo Presunto Danone Pêssegos Maçã Nescau Tudo, cara Tudo, tudo Nós temos aqui Vou pegar aqui Minha manteiga Pra torrar o ovo Vem pra gente Fazer amêndia Vai tomar banho logo Vai querer amêndia lá primeiro Segundo dia Indo pro parque Olha esse hot dog Aqui ó Aqui é cheio de cachorro Minha outra cor não Mas cachorro Cachorro tem demais Olha esse aqui ó Segundo dia Indo pro parque Sofia Tranquilidade Isabela é aí ó Aí já tá ouvindo outros trajes Né? Ai tá vindo de chinela Ai é bom Chinelinho né? E a Sofia Cadê a Sofia? Aqui Ah eu tô aí